Olá, boa tarde, estamos aqui, eu, Keylira e a convite da querida amiga aqui, Gegê Gonçalves, na Biblioteca Machado de Assis, em Nova Iorque, trazendo os livros do Olavo de Carvalho, essa pessoa tão importante, um filósofo fantástico, que está atuando como a verdadeira consciência do Brasil no momento, e não tem nada a ver com direita, com esquerda, com ideologia, mas com autoconhecimento, para a gente poder focar a nossa lente, para ver o resto lá para fora, da forma correta. O curso dele mudou a minha vida, e de vários de seus alunos. E esses livros aqui estarão agora à disposição, na Biblioteca Machado de Assis. Temos o link aí abaixo do curso do Olavo e da Biblioteca. Professor Olavo de Carvalho, muito obrigada pelos livros aqui entregues hoje, e um grande abraço para todos, e fiquem com Deus, com sua família. Obrigado. Tchau, tchau.